Então, pessoal, estou aí para mostrar o caldo Knorr. Não, não é o caldo Knorr, é a planta Knorr. Sim, estão muita, bastante gente mesmo, há muita gente me pedindo, Ivone, tu tem a planta Knorr? Tenho, gente, finalmente vou fazer o vídeo, eu tenho três peças do Knorr. Eu tenho também o salsão, que está aqui do lado, que é muito similar, só que ele é mais vigoroso, assim, mais grande o pé, assim, mais, aqui, o talo dele é mais forte, né? E a diferença deles é nas folhas, ó, esse aqui é o salsão, ele é uma folha mais gordinha, assim, mais arredondada, né? E a cor também, ele é mais esverdeado claro, o verde dele é mais clarinho. E o Knorr, ó, a minha mão está suja, mas bora lá, ó. O Knorr tem uma, ele tem um espaçamento ali, entre as folhinhas dele, ele é mais comprido, mais pontudo, né? E também o verde dele é um pouquinho mais forte, mais, mais intenso, né? Aqui no pé, ele tem um leve arrocheado, estão vendo? Daí ele sobe verde aqui para cima. Já o salsão é todo verde, ó lá, ó. Verde bem intenso, desde a raiz, desde as brotações, tudo bem verdinho, né? Então, ele é bem diferente do salsão, mas é muito similar ao aipo também, mas esse aqui é o salsão, esse aqui. E aí, quando você vai cheirar ele, você vai esfregar, fazer isso aqui, ele vai ter o mesmo cheiro do caldo Knorr. Já o salsão não tem cheiro, praticamente não tem. A salsa tem cheiro, já é diferente de novo, mas é tudo da mesma família, só que esse aqui, ele é específico para molhos, para sopas, para, assim, uma galinhada, um risoto, uma carne. Então, ele é bem específico para isso. Esse Knorr, ele é medicinal também. O nome dele é Levítico Officinale. Parece um salsão, como eu falei, né? Mas ele é diurético, no caso. Diurético é quando a gente precisa eliminar água, né? Exatamente por isso que ele também faz muito bem para rins e bexiga. Quando você tiver um sinalzinho, assim, de que tem algum probleminha chegando no rin e na bexiga, vias urinárias, então, consome ele. Só que ele não é antibiótico e nem anti-inflamatório, então, se tiver uma inflamação instalada já, daí parte para o abraço, né? De procurar médicos e remédios diferentes, né? Que o salsão, ele vai apenas resolver o início, algum sinalzinho de problema já de início, né? Também flatulência no estômago, ele é muito bom. Dores, cólicas, gastrointestinais também, ele é muito bom para isso, né? E ele favorece o sono e também aumenta o apetite. É muito bom nesse ponto, né? E o que mais? Ah, gente, dá para consumir todo o pé. Tanto as folhas, o caule, a raiz e quando ele florescer, as florzinhas também podem consumir. Eu vou lá dentro da estufa e vou mostrar também os outros dois pés que eu tenho lá. Vamos lá? Os nossos agrião da água florindo, tudo com florzinha, florzinhas bem miniaturas, que lindos, olha só, tudo, tudo florido. Mas, essas partezinhas aqui, ó, vocês estão vendo nessa mesma haste que tem haste floral e tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma vagem, né? Olha, bem miniatura, isso aqui são as sementes. Dentro disso aqui tem as sementes bem pequenininhas. Se eu quisesse coletar a semente, então eu já posso, daqui a pouco, aqui tem um mais desenvolvido, ó. Dá para ver melhor aqui, ó. São as vagas, são as vagens. E aqui também tem um bem grandão, olha. Então, os nossos agrião da água estão a todo vapor, a gente continua consumindo, porque dá para comer a folhinha, a flor dele também, bem tranquilo, né? Tá bonito, tá toda, todas as, todas elas estão bonitas, né? E florindo. Agora vamos lá na estufa. Olha, aqui eu tenho mais dois pés, esses aqui estão maiores, porque esses aqui eu não comecei a cortar ainda para consumir. Então, eles estão se desenvolvendo um pouco mais. Eles, o que está fazendo aí, Kiara? Tu não era para entrar, guria? Eu deixei a porta aberta, vai. Vai lá para cima, que não é lugar para cachorro. Vai. E a Kiara empacou, não queria sair de jeito nenhum. Mas então, assim, ó. Essas folhas até estão velhas, eu não posso mais consumir, né? Eu estou deixando, eu querendo ele ver se ele se desenvolve um pouco mais, esses dois aqui, para ver se eu consigo sementes. Para não precisar comprar de novo no ano que vem, na próxima época deles, né? Por isso que eu plantei esses dois pés aqui dentro, onde tem sombrite. Não é uma estufa de plástico, é sombrite. Então, ela vai proteger no verão, dos calorão, né? E daí pode ser que ele se mantém durante o verão. Eu quero fazer um teste para ver como é que ele se comporta durante o verão, né? E aquele outro pé, eu também plantei no lugar onde tem sombrite, mas é aberto. Não tem sombrite nas laterais, né? Então, é assim com as plantas. Principalmente com as plantas que a gente está começando. A gente, como eu falei em outro vídeo, a gente precisa entender as plantas, ler o comportamento das plantas. E com esse aqui, é um que eu nunca cultivei. É a primeira vez que eu estou cultivando, né? Então, eu estou fazendo esses testes. Eu não planto todos num lugar só, né? Eu planto em outros lugares e vou vendo o comportamento deles para ver onde vai ser melhor na próxima safra. Safra até parece que eu planto muito, né? Na próxima época, aonde eu posso plantar, aonde ele se desenvolveu melhor. Outra coisa importante, aonde consumir, aonde conseguir encontrar. Eis aí uma questão que eu não tenho como responder. Muitas coisas eu encontro, gente, nas agropecuárias. Aqui na nossa região, as agropecuárias têm bastante variedades. Então, eu encontro quase tudo que eu preciso nas agropecuárias. Tudo o que é mais direcionado à horta, sabe? E aí, quando é frutas, relacionado a frutas, a gente procura em viveiros de frutas, mas especializados em mudas maiores, mudas de frutíferas, né? Mas tudo que tem relação à horta, a gente gosta de procurar em agropecuárias. Então, vão nas agropecuárias das suas cidades aí e se não tiver, vocês encontram também nos sites, nos sites das sementes específicas, não importa qual semente, né? Vocês entram no site e vocês verificam se tem tal semente que você quer. Aí você pode fazer seu pedido pelo site. Aí, Ivone, mas eu não sei pedir pelo site, eu não sei fazer. Então, faz o seguinte, vai na agropecuária, copia tudo o que você sabe sobre aquela planta, vai lá na agropecuária e passa para eles. Ó, eu quero muito essa planta. Conversa com eles lá. Bah, eu gostaria muito de ter essa planta. Eu sei que vocês não têm. Seria muito difícil de vocês conseguirem para mim. É claro que todo o empresário quer fidelizar o seu cliente, não é? Então, ele vai fazer todo o esforço possível para conseguir trazer para você e para outras pessoas que vão se interessar também. De repente, tem muitas pessoas procurando e eles nem sabem, né? Espécies específicas que eles não têm. E esse Knorr é uma delas, é bem difícil de conseguir. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente consegue ela no período do inverno. Então, por isso que eu comprei bastante, para ver se eu consigo, né? Depois ter as minhas sementes também. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto